Um povo que não aceita a revelação do Senhor, não aceita a palavra profética, é uma nação sem ordem, não tem ordem. Quem obedece a palavra de Deus, é feliz. O sistema religioso que se formou aqui no cristianismo, entre nós, lá fora. Se algum jovem, ou algum irmão, se converteu, ama o Senhor e quer servir ao Senhor. Dentro do sistema clericalismo, clérigos e leigos, o que esse jovem ou esse irmão tem que fazer para servir ao Senhor? Tem que ir para algum seminário, para ir para alguma faculdade teológica, não é isso? Para poder formar um clérigo, para ele poder servir ao Senhor. Irmãos, isso é o que esses 19 séculos da degradação formaram. Aí no último ano do seu curso teológico, ele precisa se preocupar quando ele se formar, se tornar um clérigo. Ele precisa, ele precisa o que? Ou ser contratado por alguma igreja, entre aspas, ou ele ter a sua própria igrejinha, é ou não é? Então, ele precisa buscar o que? Precisa aprender como montar a sua igreja. Não raramente a gente vê, irmãos, ele é um pastor recém-formado. Ele então, consegue um pequeno rebanho, quem sabe formado por seus próprios parentes, amigos e pessoas que lhe pregam o Evangelho. Junta ali umas 15 pessoas, já aluga uma garagem com uma porta, coloca um púlpito, compra uma guitarra, uma bateria e compra um aparelho de som para 500 pessoas. Com 15 pessoas, tem um púlpito. Com 15 pessoas, tem um conjunto musical. Com 15 pessoas, tem um aparelho de som. E bateria. Irmão, isso não foi diferente entre nós. Embora a gente não tivesse mais essa visão de clericalismo. Mas, irmãos, não poucas igrejas, pela misericórdia do Senhor, se levantaram em algumas cidades. Só que, quando nós levantamos em algumas cidades, conseguimos ali 20 pessoas, 30 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas que seja. Nós logo nos preocupamos em alugar um local, um espaço. Mesmo com 30 pessoas, nós colocamos um púlpito. Você já viu isso ou não? Um púlpito. Instrumentos musicais. Reunião ministerial para 15 pessoas. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer, irmãos, nós recebemos esse legado desse 19 século de degradação na igreja e nós não percebemos. Satanás é capaz de enganar o mundo inteiro. Isso travou a igreja. Por isso hoje, irmãos, quando nós falamos de ir para a rua. Algumas igrejas já estruturadas. Já vivendo a vida igreja sossegada. Já tem todos os serviços funcionando. Certo? Podem dizer, nos deixem em paz. Vocês vêm com essa coisa? De ir para a rua, pregar evangelho, posso orar por você? Vocês estão perturbando nosso sossego. Nós estamos aqui tão bem já. Tão bem estruturados. Tão bem tudo funcionando. Irmão, nós caímos nesse erro. Jesus, quando veio aqui na terra, ele não alugou um espaço para ensinar os doze discípulos. Ele veio com desespero de percorrer todas as cidades, os povoados. Irmão, eu não estou exagerando. Leia Mateus capítulo 9. Ele percorria todas as cidades e povoados. Pregando o evangelho do reino. Curando toda sorte de doenças e enfermidades. Ele via que as multidões estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Ó Senhor Jesus. Ezequiel capítulo 33. Capítulo 34. Deus disse a vocês, pastores de Israel. Vocês se apacentam a si mesmos. Vocês não se preocupam com as minhas ovelhas. Vocês estão sossegados na sua estrutura. Vocês estão sossegados naquilo que vocês montaram. E ali vocês são respeitados, honrados. Mas eu tenho muitas ovelhas lá fora. Quem vai buscar? Quem vai apacentar? Vamos sair do nosso comodismo. Não fique contente com a estrutura montada, não. Deus tem esse desespero. De ir para a rua. Muitas ovelhas lá. Mas irmãozinho, eu não estou pregando contra a estrutura. Quando Jesus deu aquela parábola de bom samaritano, em Lucas capítulo 10. Vocês se lembram? Ele pegou uma pessoa totalmente ferida, machucada, pelos salteadores. Ele então cuidou dele. E levou essa pessoa para onde? Para a hospedaria. E quem é a hospedaria? A igreja. Então não é errado. A igreja tem uma estrutura de receber os feridos. De receber pessoas para cuidarmos. Não estou falando contra isso, pelo amor de Deus. Nós, só que irmãos, a estrutura é segundo a demanda que a gente cria. Não é montar a primeira estrutura. É ir para a rua primeiro. Não sei se os irmãos estão me entendendo. O cristianismo inverteu isso. Primeiro monta a sua igreja. Irmão, primeiro ir para a rua. Aí conforme pessoas que nós trazemos para cuidar. Então precisamos de estrutura de serviço. Precisamos de um espaço. Não é? Precisamos de cadeiras. Precisamos da palavra. Para nutrir. Mas irmãos, não ponha toda a sua atenção na estrutura. Porque se você colocar seus olhos só na estrutura, você acomoda. Se você colocar seus olhos na estrutura, você começa a perceber que aqui você é honrado. Aqui você é respeitado. Você passa a gostar dessa estrutura até de poder. De privilégio. De prestígio. Mas ao passo que você colocar os olhos na rua, na rua, você não é reconhecido como irmão responsável. Na rua, você não é reconhecido como um grande cooperador. Um grande pregador. Não. Na rua, você é um que está buscando ovelhas. Na igreja, você nunca é expulso por um segurança. Mas lá fora, você passa por uma humilhação de ser expulso. Isso faz bem para nós. Isso não nos deixa ficarmos orgulhosos. Sempre humildes. Por isso, irmãos, a estrutura necessária é extremamente necessária. Mas, a minha missão diante do Senhor, é ter essa estrutura para cuidar das ovelhas, edificar a igreja, ajudar no crescimento, transmitir a palavra profética para eles. Mas é ajudá-los também a saírem comigo, como canais da graça, para buscar mais pessoas da fora. É por isso, irmão, muitas igrejas param no seu teto. Chegando, chegando a 50 pessoas, não cresce mais. Chegando em 100 pessoas, não cresce mais. Chegando em 500 pessoas, não cresce mais. Por quê? Porque toda a atenção está voltada para a estrutura. Nós temos que ir para a rua. Amém! Por isso, irmãos, a primeira coisa para o Senhor restaurar essa situação de vazio, de falsidade, de religião vazia, irmãos, é a palavra profética. Deus usou Ezequiel, que era da linhagem de sacerdotes, mas ele estava junto com o povo que estava cativo. Ele, então, passou a ser usado por Deus como profeta. Ele profetizou, do capítulo 1 até o 32 de Ezequiel, alertando o povo de Israel e trazendo juízo sobre as nações pagãs. Para o povo de Israel, ele vem profetizando que o povo se afastou de Deus. Ou o povo está distante de Deus. Ou o povo estava fazendo coisas horríveis. Ou o povo estava acreditando nos falsos profetas. Porque os falsos profetas profetizavam só o que o povo queria ouvir. Dizendo para o povo, não, continua assim, não precisa se preocupar, não. Seja feliz. Continua a viver essa vidinha, não se preocupa tanto com o negócio de Deus, não. E os anciãos do povo eram indólatras e adoravam imagens dentro do templo. Eles preferiam ouvir falsos profetas porque falavam palavras bonitas. Irmãos, hoje podemos cair na mesma situação. Aí quando chegou no capítulo 33, irmãos? Sabe o que aconteceu? Jerusalém caiu. Jerusalém, que era tida como a cidade santa, onde Deus escolheu para pôr seu nome, era impossível pelos falsos profetas, era impossível de cair. Mas caiu. O profeta Ezequiel vem alertando, vem falando, vem advertindo, falando palavras profetas, ninguém ouvia. Mas quando a cidade caiu, eles perceberam, opa, tem um profeta. Tem um profeta aqui, que fala verdadeiramente da parte de Deus. Porque o que ele fala se confirma. Aqueles falsos profetas, as palavras não se confirmaram. E agora, esse profeta se confirma. Quanto a ti, ó filho do homem, teus paisanos estão comentando sobre a tua pessoa. Agora estão comentando sobre Ezequiel. Perto dos muros, e junto às portas das casas, dizendo uns com os outros, vinde, ouvi a mensagem que vem da parte do Senhor. Finalmente descobrindo que alguém estava falando a mensagem da parte do Senhor. Assim começou a restauração. Só que ainda carregava todos os vícios. Versículo seguinte. O meu povo vem a ti, como costuma fazer. Ainda vivia no costume. Vivia no convencional. No tradicional. Costuma fazer. E se assenta para ouvir a tua pregação. Mas não coloca a palavra em prática. Ouve, ouve, ouve. Não pratica. Com a boca, eles chegam a expressar louvor e devoção. Puxa, como louvo ao Senhor. Como amo ao Senhor. Maravilhoso é o Senhor. Mas. O coração dessa gente dá mais importância ao lucro. Estão ávidos por ganhos injustos. Mais preocupados pelos interesses próprios. Mais preocupados com a sua estrutura que ele montou. Onde ele tem prestígio. Onde ele tem privilégios. Para esse povo. O profeta se assemelha a um poeta. Ou cantor romântico. Irmãos. Eles fazem de um poeta. Um showman. Um homem que apresenta um show. Você paga o ingresso. Assiste o show de um poeta. Assiste o show de um cantor romântico. E você exige que ele cante bem. Um cantor romântico que entoa cântico de amor com bela voz. Porque se não tiver bela voz, ninguém vai ouvi-lo. E toca-se o instrumento musical virtuosamente. Tem que tocar bem o instrumento. Quer dizer, o profeta tem que ser completo. Para entreter o povo. Não é isso? Mas não ouve com uma palavra profética. Porquanto eles ouvem as suas palavras. Mas de fato não as colocam em prática em suas próprias vidas. Mas de fato não as colocam em suas próprias vidas. Mas de fato não as colocam em suas próprias vidas. Mas de fato não as colocam em suas próprias vidas. Mas de fato não as colocam em suas próprias vidas. Mas de fato não as colocam em suas próprias vidas. Mas de fato não as colocam em suas próprias vidas. Mas de fato não as colocam em suas próprias vidas.